Joga na pegada Olha que tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida A saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago E tu fala que não me ama Mas tu é fake, ama me estalquear Atenção pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Eu morro de saudade, mas não mato com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu disse eu morro de saudade, mas não mato com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu disse tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida E a saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago Olha que tu fala que não me ama Mas tu é fake, ama me estalquear Atenção pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, 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 ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Ei, ei, ei Ei, ei Eu disse eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Faz barulho WS Omburze Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço amor com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço amor com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço amor com você Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço amor com você Obrigado.